Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, espero que todos na sua casa estejam bem, que o domingo esteja caminhando bem e que Nossa Senhora das Graças os abençoe e os proteja cada vez mais. É o que eu desejo sempre, do fundo do coração a você, que hoje faz parte do meu coração e deixa eu fazer parte do seu coração. Estou aqui para desejar, lógico, com muita alegria, um feliz dia dos pais a você, um feliz dia dos pais a toda a sua família, que seja um dia repleto de muitas alegrias, de muitos abraços, de beijos, que seja um dia de muita harmonia, de muito amor aí na sua casa. É o que eu desejo a você e a toda a sua família. Um abraço aos pais aí da sua família e que Nossa Senhora das Graças continue derramando muitas e muitas bênçãos sobre você e especialmente para os pais de sua família. Lembrando sempre dos nossos pais que partiram, nossos pais que hoje não se encontram mais entre nós, mas que nós devemos sempre lembrá-los com muita alegria, com muita emoção, com muita saudade. Afinal de contas, passaram entre nós, deixaram a plantinha do bem em nossos corações e agora nós propagamos na nossa caminhada tudo o que foi deixado a nós. Que nós possamos levar esta plantinha do bem que foi plantada em nossos corações através de nossos pais, que nós possamos propagar dentro da nossa família e também fora da nossa família. Que o seu domingo seja abençoado e muito feliz, é o que eu desejo do fundo do coração. E aproveito para agradecê-los a todos que fazem parte do projeto da Voz da Amizade. É você que nos ajuda a levar Nossa Senhora das Graças através de sua oração, através de seu terço à noite, aos lares, assim como você, assim como todos nós. Que Nossa Senhora os abençoe, que Nossa Senhora os proteja, que Nossa Senhora derrame muitas e muitas bênçãos sobre você, sobre os pais da sua família, especialmente é o que eu desejo do fundo do coração. Um beijo para você, um beijo para todos na sua casa e que Nossa Senhora os abençoe cada vez mais.